Um prédio possui 75 metros de altura. Sabendo que cada andar mede 1 vinteavos da altura do prédio, então, qual é a altura de cada andar? Cada é a mesma coisa de 1, beleza? Cada é a mesma coisa de 1. Então, ele pediu a altura de cada andar. Cara, qual é a altura do prédio? 75. E cada andar, pensa aqui comigo, cada andar tem 1 vinteavos do prédio de altura. Então, eu vou ter que pegar 75 e dividir por 20. Por quê? Para eu achar 1 vinteavos de qualquer valor, é só dividir por 20, beleza? E aí, eu vou fazer a conta. Na hora de fazer a conta, faz uma coisa. Sempre que você for fazer a conta, para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, porque é mais fácil para você, tá bom? É muito mais fácil. Então, vamos lá. 75 aqui, o primeiro número é 3 ou é 2? Então, aqui vai ficar 3. 3 vezes 2, 60, sobram 15. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar a vírgula e o zero. Olha o segundo número. Na letra A, a letra C está fora e a letra D está fora. Na letra A, o segundo número é 7, na letra B é 5. Aqui vai ser 7 ou vai ser 5? Aqui vai ser 7. Opa, nem precisa continuar. Qual é a minha resposta? Letra A, 3,75. Morreu. 3,75 é a minha resposta. Zero trauma, né? 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 Obrigado.